O grito doce daixador! Seis horas da manhã, saindo aqui de casa Pro povo cê fala não vou, pra mim você pede e não para Me chama de safado, de cachorro e pegador Mas em quatro paredes o meu fogo é seu amor Pra mim mandar mensagem pros outros diz que acabou Quebrando o protocolo de quem diz que subiu Eu sei que cê sofre, eu sei que cê sofre Seu perfil é visita pra cliente vendo meus stories Eu sei que cê sofre, eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo e na cama de love Eu sei que cê sofre Seu perfil é visita pra cliente vendo meus stories Eu sei que cê sofre, eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo e na cama de love Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Na palma da mão Seis horas da manhã, saindo aqui de casa Eu sei que cê sofre, eu sei que cê sofre, eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre, eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo e na cama de love Eu sei que cê sofre Eu perdi uma visita frequente vendo meus stories Eu sei que cê sofre, eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo e na cama de love Me chama de safado, de cachorro e pegador Mas em quatro paredes eu sou seu embaixador Gustavo Lima! Satisfação, moleque! Obrigado, irmão! Tamo junto, bebê! Tchau! Tchau!